Vamos falar aqui da vida, da obra e da morte dela, a madrinha do samba, Bete Carvalho. A cantora morreu ontem, aos 72 anos, vítima de uma infecção generalizada. Ela estava hospitalizada desde o início do ano. Vamos à sede do Botafogo, no Rio de Janeiro, que é o palco do velório da artista que era botafoguense declarada. Bom dia, Viga! Tudo bem? Como é que você está, rapaz? Tudo tranquilo ou não? Tudo seguindo, vamos nessa. É, vamos tocar o barco, né, meu companheiro? O meu cara de gara, ouvinte e internauta da Jovem Pan, que está nos acompanhando aí pela internet, deve ter visto ali, ao fundo, um painel aqui na sede do Botafogo, no Salão Nobre do Botafogo, né, Bete Carvalho. Acho que talvez seja um bandolinho, um cavaquinho, não está dando para ver nesse momento aqui ao certo. O corpo dela está sendo velado bem aqui atrás, com bandeiras do Botafogo, da Mangueira, né, duas paixões de Bete Carvalho. Além, é claro, é o do samba. Por aqui, alguns amigos, parentes já vão chegando. O velório foi aberto ao público agora às 10 horas da manhã. Está aqui o Dudu Nobre e alguns outros que foram apoiados e ajudados por Bete Carvalho ao longo de toda a sua carreira. Agora, eu coloquei uma informação aqui que eu achei, no mínimo, diferente, inusitada. Viu, meu cara de gara, ouvinte e internauta da Jovem Pan? Está dando para ver ao fundo aí, meu caro Brau? Porque o velório, meu cara de gara, o velório está sendo entoado, está sendo conduzido. A música que dá o tom desse velório é justamente a música de Bete Carvalho. São sucessos que ela foi colecionando ao longo da carreira. Então, colocaram um sistema de som aqui no Salão Nobre do Botafogo. E, a toda hora, em todo instante, sucessos como Andança, Coisinha do Pai, entre outras músicas, são tocadas e muito repercutidas aqui nesse Salão Nobre. Agora, me chamou a atenção uma informação, viu, meu cara de gara, o que não é muito prático. A família, me disse agora há pouco, que a Bete Carvalho, há cerca de 10 dias, tinha recebido o auto do hospital para se preparar para o show que ela faria no próximo domingo, quando completaria 73 anos de idade. Mas, como estava com a saúde debilitada e internada desde o início do ano, a família e a própria Bete Carvalho entenderam que seria mais pertinente que ela ficasse um pouco mais no hospital, se recuperando, se reabilitando, para estar firme e forte para o show que aconteceria neste próximo domingo. Mas, infelizmente, ela acabou sendo vítima de uma sepsemia, de uma infecção generalizada, e acabou morrendo nesta terça-feira de gara. Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações aí, Rodrigo Viga, falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Bom trabalho, meu camarada. Valeu, abraço. Abraço aí. Olha, a Bete Carvalho, a gente até fica comovido de falar sobre isso, quando perde um grande ídolo, uma grande referência no gênero que é o mais brasileiro, dos gêneros musicais que a gente tem. A Bete, muita gente conheceu, principalmente das novas gerações, a Bete com esse samba, samba exaltação, o partido alto, ela como madrinha de vários sambistas, o Vini vai discorrer um pouco sobre isso aqui para a gente. Mas eu queria trazer um pouco a ideia da Bete Carvalho em início de carreira. As pessoas até associam a questão da bossa nova, mas eu diria que ela começou interpretando o que eu defino como samba-canção, que é essa música, por exemplo, que a gente está ouvindo aqui ao fundo, que é de autoria do Ronaldo Bôscoli e do Roberto Menescal, chamada Por Quem Morreu de Amor, que ela é de 1965 e foi lançada num compacto ainda, quando as pessoas nem têm ideia do que é um compacto, mas era um disco pequenininho, compacto, portanto, com uma música de um lado e outra do outro. Às vezes tinha um compacto duplo, com duas de um lado, duas do outro. E essa aqui foi a primeira registro fonográfico da Bete Carvalho. E ela, de família de artistas, família de pai, artista, avó, musicista, sempre teve no seio da família, do lar ali, a presença de grandes nomes da música brasileira, que eram amigos dos pais, Silvio Caldas, a própria Aracide Almeida, Elisete Cardoso, todas as referências que a Bete trouxe para o trabalho dela. Essa música, chamada Andança, que a gente está ouvindo agora, ela foi composta pelo Danilo Carimi, entre os compositores, o Paulinho Tapajós e o Edmundo Souto, e ficou em terceiro lugar do Festival Internacional da Canção, no ano de 1968. É um clássico também, na voz da Bete Carvalho. Aí eu pulei, essa aqui é Rosas, é do Cartola, eu tô colocando aqui as músicas, as anelinhas me traíram. Andança é essa daqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, achei essa aqui, é do Cartola, que a gente tá ouvindo, óbvio. Olha lá. Essa sim, do FIC de 68, e ficou em terceiro lugar do Danilo Carimi, do Paulinho Tapajós e do Edmundo Souto. Quem nunca foi no boteco e cantou junto essa música? Quem é que nunca foi, né, e cantou num karaokê, uma dessa, né? Mas não como o Bete Carvalho, dessa forma tão franca, né, que as músicas cabiam na boca dela perfeitamente, pareciam que saiu quase que espontaneamente. Muito, muito talento, né, nato, né? Vou levar Olha a lua mança se derra Ao luar distança meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Ela, ela, coloquei ali há pouco a do, a do, do Cartola, que ela gravou, né? E agora coloca um trecho aqui, né, desse clássico também, gravado por Bete Carvalho. Vamos ouvir um pouquinho. Essa de Nelson Cavaquinho Eu acho que ela fez essa ponte, se dá pra gente contar um pouco da trajetória do samba nessa era moderna, digamos assim, que o samba vem lá desde os escravos no Brasil, da mistura de ritmos trazidos da África, com as coisas incorporadas aqui na nossa cultura e tradição, com elementos da música portuguesa também, o chorinho, não me deixa mentir. Mas a Bete fez uma ponte incrível, assim, entre os compositores das alas, das escolas de samba, da ala de compositores das escolas de samba, com a indústria fonográfica. Foi depois reconhecidamente, aí o Vini vai falar como a grande madrinha do samba, né, Vini? Revelando grandes nomes do samba atual, né, brasileiro. Esse nome não é à toa, né? O Viga já falou um pouquinho ali no velório da presença do nobre, né? E esse ainda é um pouco mais recente, né? Mas Bete Carvalho tem como afiliados aí sambistas como Arlindo Cruz, como Zeca Pagodinho... Como Almir Guinetto. Como Almir Guinetto, Jorge Aragão, né? Da época, quando ela frequentava ali as quadras do Cacique de Ramos, né, Edgar, e fazia questão de exaltar realmente esses compositores, né? Pegavam as letras deles, cantava e colocava ali de quem que era, e aí isso ajudou eles também a formarem a sua fama. Então não é à toa esse nome de madrinha do samba da Bete Carvalho, que além de uma grande intérprete, também era muito generosa nesse sentido, né, Edgar? Total, olha aí, ó. Quem não conhece essa daqui também, ó? Teve outra que eu tenho certeza que vocês conhecem, ó. Todo churrasco de domingo. Gostava da Bete, Paulinha? Gostava. Faz lembrar o meu avô. Meu avô adorava a Bete Carvalho. Emílio Santiago. O avô ia ouvindo quando viajava com ele. Era uma trilha sonora maravilhosa, Edgar. Uma grande aula. Então, vamos falar um pouco mais para o nosso espectador aqui do Morning Show, o ouvinte do Morning Show. Muita gente acompanha a nossa programação. É legal a gente falar um pouco do estado de saúde, né, que vinha já cometendo a Bete Carvalho, né? Um estado de problema na coluna, né? Fechou deitada, inclusive, né, Paulinha? Fez, Edgar. Fazia muito tempo que ela sofria com esse problema na coluna. Ela sentia dores, chegou a passar por cirurgia em 2012. E a gente chegou a comentar até aqui no Morning Show. Quem está acompanhando a transmissão está vendo a foto. A gente também vai ver cenas capturadas aí por alguém que estava na plateia. Em setembro de 2018, com muita dor, dificuldade para se manter em pé. Tudo decorrente desse problema na coluna. A Bete fez um show deitada em um divã. Ela emocionou o Brasil por essa vontade de viver o samba no palco. Esse respeito pelo público, Edgar, que claro que compreenderia caso ela tivesse que cancelar esse show que ela fez com o Fundo de Quintal. E ali, deitada, ela interpretou seus sucessos nesse show Bete Carvalho encontra Fundo de Quintal, 40 anos de pé no chão, Edgar. Imagem emocionante que inclusive é a que ilustra e é a última imagem postada no Instagram, na rede social oficial da Bete Carvalho. Você sabe que esse ano esperava-se que ela entrasse também no desfile da Mangueira, que se consagrou campeã do Carnaval no Rio de Janeiro. Ela faria uma aparição deitada numa cama em um carro alegórico. Isso acabou não acontecendo, Edgar. A Bete Carvalho, que estava internada desde 8 de janeiro, não é? E que quando internada, claro que recebeu menos visitas, né? O Estado não era ali para muita gente circulando, mas alguns, como a madrinha do Zeca Camargo, Zeca Pagodinho, a louca, chegou a fazer uma visita para a Bete Carvalho e contou para o Pedro Bial como é que foi essa visita. Vamos conferir o que é que o Zeca falou da visita que ele fez para a Bete Carvalho, que já estava internada no hospital. Vamos conferir, Edgar. Carvalho, fui eu, Arlindo e Sombrinha. Arlindo falou, vamos ver a Bete? O hospital lá em Copacabana. Eu falei, vamos. Eu falei, e essa cerveja aí? Eu falei, vou levar. Chegamos no hospital, a segurança me olhou. Pô, Zeca, falei, nós vamos visitar a Bete. A madrinha, está doendo, vamos lá ver a madrinha. A gente está cheio de cerveja aqui. Aonde a gente andando assim, aquele risco de água assim no chão? Aí pegou o violão, eu e Arlindo e Sombrinha, começamos a cantar samba, veio as enfermeiras, pegaram o copinho para a gente beber, aqueles copinhos de tudo. Virou pagode, virou peça. Virou, Ed. Você sabe que ainda teve uma roda de samba que aconteceu também no hospital em janeiro desse ano. A gente pode ver essas imagens aí que estão no perfil do Laércio da Costa, que é uma das pessoas que fez essa visita e promoveu essa alegria para a Bete Carvalho. Se você acompanhar o vídeo, você vai ver que ela canta, ela abre os braços e participa aí do que era muito tradicional na vida dela, né? A roda de samba, Edgar. Olha lá. Ela ali, abrindo os braços, acompanhando o ritmo. Imagina, né? Uma vida toda dedicada à música e ao samba. Esse que é o mais brasileiro dos ritmos brasileiros. Está aí a nossa cinzela homenagem à grande sambista, madrinha do samba, Bete Carvalho. Agora...